História de cefaleia, que é dor de cabeça, né? Cefaleia intensa e não melhorava por nada. E assim, fizeram uma tomografia nela e viram sangramento subaracnoide. E aí pediram a anjo, porque quando você vê sangramento subaracnoide, o que você pensa? Que pode ter sangrado o aneurisma. E olha o que tinha nessa tomografia aqui. Tinha uma aneurisminha. Tá vendo? O aneurisma, gente, é uma saculaçãozinha na parede da artéria. Uma saculação discreta, tá? Ó, e onde é que tá esse aneurisma? Essa aqui é a carótida. Não acredita em mim, não? Pera aí. Ó, tá vendo? Vem lá de baixo. Aqui, ó, carótida aqui, ó, e ela vai subir. Entrou ali. Pra atravessar aqui, ó, sobe. Tá na poção intra-cavernosa agora. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tá? E aí, carótida. E aí foi, vai... Opa, não, voltei. E aí ela vai fazer uma circunvolução assim, fazer o sifão carótida, né? Deu uma voltinha ali, tá vendo? E aí, ela vai aqui, ó, volta. E olha o que vai acontecer, repara. Ó, você viu o que aconteceu aqui, ó? Ó, isso aqui não era pra estar aqui. Isso aqui não tá dando em nada, não tá indo pra lugar nenhum. Ó, o vaso tá aqui. Tá vendo? O vaso vem, aí ele vai. Foi pra cá, ficou um negocinho aqui, ó, sobrando. Viu? Um negocinho lá sobrando, sumiu. Entendeu? Então, o vaso foi pra cá, tá continuando aqui. Aí ele já continuou pra cá, mas ficou uma sobrinha dele aqui, que é um aneurisma. Qual o formato desse aneurisma? Normalmente a gente chama aneurisma de fusiforme ou sacular, mas esse aqui tá um aneurisma muito doido. Tá um aneurisma cheio de... não tem formato. Então, quando não tiver um formato, você pode chamar isso de formato, forma complexa ou aberrante. Tá bom? Não tem uma forma definida. E o problema é que esse tipo de aneurisma tende a sangrar mais. É mais perigoso. E muitas vezes é mais difícil de tratar também. Beleza?